Olá, tudo bem? Meu nome é Andrea Torres, eu sou nutricionista e me perguntaram sobre a boca seca, quais são as causas. Me perguntaram isso dentro de um vídeo sobre a língua branca. Então, a língua branca, que geralmente é causada por fungos, ela causa mau hálito. Mas existem muitas outras causas para mau hálito e outra é justamente a boca seca, que pode ser causada, obviamente, pela desidratação, pode ser causada pelo uso de medicamentos, como analgésicos, como antidepressivos, pode ser causada também pelo tabagismo, é importante parar de fumar, pode acontecer com o envelhecimento, nas mulheres na menopausa, por conta da redução na produção hormonal, mas muitas vezes a causa da boca seca é algo que a gente nunca pensa que é a anemia, anemia que é tão comum na população. Eu tenho dois vídeos sobre anemia aqui no canal, vou deixar para você linkado aí embaixo, mas então é muito importante fazer os seus exames regularmente para ver se os seus níveis hormonais estão adequados, se a sua tireoide também está funcionando direitinho, porque o hipotireoidismo pode ser outra causa da boca seca, e pesquisar também as anemias nutricionais. Então existe anemia por carência de ferro, por carência de vitamina B6, B9, B12, carência de cobre, carência de vitamina A, então são várias as anemias, os tipos de anemias nutricionais que podem também estar fazendo o seu metabolismo ficar mais lento, e com isso, uma das características, além daquele cansaço, fadiga, falta de motivação, vai ser justamente a boca seca. e com isso, uma das características, além daquele cansaço, fadiga, falta de motivação, vai ser justamente a boca seca.